E aí pessoal, tudo bem? Vamos aprender mais uma coisa do nosso dia a dia, no nosso home school. É o seguinte, eu tomo chá todo dia. Como você fala tomar chá todo dia? Uma coisa simples, né? Que a gente faz todo dia, uma coisa corriqueira. E tem muita gente que não sabe dizer tomar chá, né? Tomar é drink, né? Por isso que o pessoal fala, ah, vou pegar um drink, vou pegar um drink. Drink é beber, gente. Drink é beber, quando você vai numa festa, eu vou pegar uma bebida, né? Pegar um drink, né? Então eu falo que eu tomo o chá todos os dias, que eu adoro tomar chá todo dia, né? Então, I drink tea every day. Vocês vão ver que o chá tá escrito tea, mas você fala tea, né? E every day é todo dia. I drink tea every day. I drink, eu bebo, né? Eu tomo. I think tea with sugar. É, eu tomo chá com açúcar. É tea with sugar. Você vai ver escrito sugar, mas você fala sugar, né? I like tea sweetly with sugar. Sweetend. Sweetend é adoçado. Que sweet é doce. Sweetend. Sweetend é adoçado. Sweetend. Tea sweeted with sugar, né? Adoçado com açúcar. E se fosse com adoçante? Tem muitas pessoas que sabem falar o açúcar, né? Sugar. E adoçado, adoçar. Sweet, doce. E adoçado, sweeted. Sweetend é adoçado. E o adoçante? Tem gente que não sabe falar. Sweet. É doce. Sweetener é o que vai adoçar. Então, o sweetener é o adoçante. Assim que vocês falam adoçante. Eu não sou de tomar café. Eu não sou bebedor de café demais. Como você fala? Eu não sou de tomar café. Eu não tomo café. I'm not a coffee drinker. I'm not a coffee drinker, né? É que nem aqui. Se você for ver, que nem eu falei. Sweetener, né? Sweet, doce. Sweetener é o que adoça. Drink, beber. Drinker é o que bebe. Que nem drive, dirigir. Driver é o que dirige. Então, é isso, gente. I drink tea every day. I drink tea with sugar. I like tea sweetener with sugar. Sweetener é adoçante. E I'm not coffee drinker. Alright? E I'm not coffee drinker. Obrigado.